Eu sou o Vlad e o André. Neste vídeo a gente mostra como controlar os pesos das animações existentes no cat. É pra fazer a bonequinha sair correndo, voltar a andar, correr de novo e continuar andando. É tudo meio velho, mas muito útil. Com isso, a gente vai entendendo como um personagem adquire movimentos com determinadas características. Nossa bonequinha, por exemplo, tem problemas no joelho desde que a gente começou a animar ela. A animar ela vai vendo. Bem, neste vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou, pra fazer mais algumas alterações. E eu gostaria de explicar pra vocês o seguinte. Todos esses sistemas estão em desenvolvimento. Ou seja, o cat foi desenvolvido quando os sistemas de Capture Motion não eram ainda muito difundidos. E não eram assim... Eram caros, difíceis. E portanto, achava-se que o jeito de criar um personagem, de criar uma característica pra um personagem, seria fazendo uma mistura de animações prévias aqui, etc, etc. E isso foi uma coisa que foi incorporada pelo cat. O cat foi uma grande tentativa de criar animações com uma certa personalidade. Entendeu? Em todo caso, esses sistemas vão sendo substituídos lentamente por processos de Capture Motion, que são muito mais eficientes pra você criar uma personalidade para um personagem, ok? Vejam o seguinte. Uma das coisas. Vamos seguir o fabricante, porque é uma tremenda receita de bolo. A primeira coisa é dar um nome para essa animação que a gente ajustou. Eu vou dar Pullip Walk, ok? E vamos afirmar que nós estamos satisfeitos com ela. Vejam, eu posso vir aqui e dar dois cliques no... Eu não quero que ela substitua os... Seja somado ao meu Pullip Walk aqui. Então, o meu... A minha definição aqui é Load Into New Layer, ok? Vejam. E ela sai correndo, ok? O que pode acontecer? Vejam. O Weight, quer dizer, é o peso dessa animação com relação a essa. Isso aqui é uma coisa interessante, vejam. Se eu vou diminuindo, ela vai fazendo uma... Uma interpolação entre esta animação, o Pullip Walk, e esta, que é o GameShare Run. Que eu posso chamar também de Pullip Run, ok? Uma vez que eu queira que essas animações passem a ser objeto de estudos desta minha personagem aqui, ok? Então, vocês podem ver que isso aqui é interessante, ok? E este seria um primeiro processo para a gente criar uma bonequinha andando com alguma determinada característica. Vejam o seguinte. Feito. Vou passar para 100. E ela está correndo, ok? E nesse grupo a gente pode vir aqui, vejam, estou com este selecionado, e pode começar a fazer alterações. E eu vou fazer as alterações segundo o desenvolvedor, ok? Vejam só. A gente pode vir no Rib Cage, Offset Position, e colocar 10 aqui. E vejam aqui, o que aconteceu. Ela foi um pouco... Mexeu-se de posição aqui, ok? Talvez fique mais claro a gente mostrar por aqui, uma determinada alteração em V, por exemplo. Mas, eu tenho a impressão que não preciso fazer nenhuma dessas alterações que me pede o fabricante. Mas, em todo caso, vamos tentar menos 10 aqui. O que significa que minha bonequinha vai correr com o peito um pouco mais para frente. Vamos ver, por exemplo, no Pelvis Lift Scale. Que o desenvolvedor pede para que seja em 50. Ou seja, ela está um pouquinho mais altiva. Percebam que cada mudança é muito sutil. E que só com muita experiência, você vai conseguindo entender o que cada gráfico desse aqui representa em termos de resultado na animação. Ok? O desenvolvedor, por exemplo, pede que o Row Scale seja menor. E... A gente vai tendo uma animação que se assemelhe um pouco mais a coisa de... Aos resultados de personagens de videogame, ok? Vamos ver o que acontece se a gente fizer o que pede o desenvolvedor para os ARMS. Seria o ARMS OFFSET ROCK IN Y. Ou seja, fazer uma pequena rotação em Y aqui. A gente talvez não veja por aqui, mas vejam que... Ela está fazendo uma corrida agora com os bracinhos mais... Em direção aos 6, ok? Muito bem. Bem, isto aqui é uma série interminável de ajustes que a gente pode ir fazendo. Mas o que eu gostaria de mostrar para finalizar... Esse processo aqui... É o seguinte. Que isto pode ser animado. Ou seja, a gente pode vir aqui... Setar um... Vamos fazer um set keyframe aqui, ok? Quando ele não fica louco. E vamos dar... Zero aqui. Set key. Podemos clicar em auto key, por exemplo. No 40. Eu quero que esteja em 100. Vejam. Se eu faço isso aqui... Eu... Venho aqui em zero. E ela passa a correr. Aqui, por exemplo... Eu ponho em 50. E aqui, por exemplo... Eu volto a zero. Ok? E o que acontece? Acontece que... Ela sai correndo... E para. Sai correndo... E volta para a animação de walk. Isso é bastante interessante para você criar movimentos bastante complexos. E entender como funciona a edição desses layers de movimentos precetados. Nós vamos ainda continuar a mostrar mais algumas das ferramentas do CAT. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. O pior já passou. Se anima aí. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também.